Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rodrigo, eu sou um dos mentores da mentoria da Medway e essa semana a gente não vai falar sobre estudo, a gente vai falar sobre escolhas. As grandes dúvidas são como que eu vou escolher, qual que é a especialidade que eu vou seguir ou então qual o hospital que eu vou fazer minha residência. Pessoal, veja bem, o que você precisa ter em mente para escolher da especialidade inicialmente é como que você se enxerga daqui a cinco anos. Você se enxerga fazendo só consultório, você se enxerga fazendo consultório dentro de um centro cirúrgico, só dentro de um centro cirúrgico. Você, pelo contrário, não quer ver paciente. Isso tudo tem que ser levado em consideração, porque as especialidades e as áreas de atuação elas vão variar muito conforme essa demanda. Então vai ter especialidade como, por exemplo, anestesia, em que você vai ficar integralmente no centro cirúrgico. Vão ter outras especialidades, pelo contrário, que você vai ficar somente no ambulatório. Vão ter especialidades que vão misturar as duas, como a ginecologia obstetrícia. Ou que não vê paciente, como a patologia, a radiologia. E aí você precisa pensar o que é que você quer fazer, como que você se enxerga daqui a cinco, dez anos. Porque é isso que deve motivar a escolha da sua residência. Além, obviamente, de paixão pessoal e uma conexão natural com a especialidade que a gente vai desenvolvendo com o passar dos anos de faculdade. E outro ponto é, onde fazer? Onde fazer é uma pergunta até mais simples. Onde você quer morar? Onde você se imagina morar? Você se imagina morando numa grande capital como São Paulo, por exemplo, onde a vida é até um pouco mais cara, mais movimentada, tem mais tráfego de gente, tráfego de carros? Ou você quer morar num lugar mais tranquilo? Qual a região que você quer morar? É no norte, no nordeste, no sudoeste, no sul? Isso tudo tem que ser levado em consideração. A escolha do hospital vai vir como consequência disso. Então você vai ver quais são os centros de referência da especialidade que você escolheu. E aí você vai ter que pesar a instituição, a instituição, os prós e os contras de cada uma para que você tenha uma escolha acertada e tenha anos de residência saudáveis e que vão te agregar como especialista. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.